Eu vou puxar aqui o assunto, temos alguns tópicos, Lula, prévias do PSDB, Moro, Simone Tebet, Bolsonaro no PL. A minha coluna da Gazeta do Povo dessa semana, eu falo desta eleição presidencial como se fosse uma prova de múltipla escolha. Uma prova de múltipla escolha, o que a gente deve fazer se não tem certeza da resposta inicialmente? Você elimina de cara as respostas que você tem certeza que não são corretas, as respostas que estão ali colocadas, mas são falsas. Eu sei que a Amanda vai eliminar de primeira Bolsonaro, eu elimino de primeira Lula, para mim o maior mentiroso, o maior cara de pau deste país que fez aí como... Foi você que batizou o Impostur? Foi você que deu esse nome? O Impostur foi o Augusto Nunes, na verdade. Então esse tour do Lula pela Europa sendo recebido por líderes de esquerda, obviamente, contando mentiras do tipo Eu era um presidente eleito em 2018, eu sou o presidente mais querido do Brasil, ou seja, é uma desonestidade absoluta e fora isso a falta de apreço pela democracia. O apreço pela democracia para o Lula é nenhum, ele não tem nenhum. E aí andou de novo, defendendo mais uma vez uma ditadura, um ditador, Daniel Ortega, E foi lá, confrontado por duas jornalistas, duas repórteres do jornal espanhol É O País, ele defendendo Daniel Ortega, Que prendeu simplesmente sete opositores, candidatos à presidência da república, prendeu os sete e foi eleito. Então o Lula é um tremendo cara de pau, a maior cara de pau do país. Então nessa múltipla escolha para a eleição presidencial, eu risco de cara o Lula, Porque além de tudo, as ideias que ele defende são extremamente mofadas, são velhas. O Lula ainda acredita num estado enorme, a gente precisa muito de um estado menor. Então nessa múltipla escolha, primeiro tópico Lula, eu risco de cara, não tenho a menor chance de votar em Lula. Quem quer falar?